E não há em Deus mudança, de repente, ah Deus agora está bem-humorado, ah Deus agora está mal-humorado, agora Deus mandou mal, agora Deus mandou bem, não, Deus não tem em si essa mudança de humor, essa mudança de bem para mal, não, sempre Deus é bom, sempre Deus ama, sempre Deus dá boas dádivas. A palavra de Deus diz que nós, humanos, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, que pode nos dar tudo de bom, que só pensa em nos dar coisa boa. Por que Ele daria coisa ruim para nós? Então Ele só dá coisa boa, é só pedir, acreditar, tudo com Deus depende de duas coisas, desejar e acreditar, e você recebe só coisa boa que vem de Deus. E temos que saber que é segundo a sua vontade, é que nós fomos cheirados de novo, é segundo a sua vontade, é que Ele criou o plano da salvação, foi segundo a sua vontade que Ele nos enviou o Seu Filho, e Ele prova que nos ama. A Bíblia diz, Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, é a vontade de Deus, nós somos gerados de novo pela palavra da verdade, através de Jesus Cristo, sem merecermos, foi Deus quem criou esse plano de salvação, foi Ele que tomou a iniciativa, foi Ele que enviou o Seu Filho para dar vida por nós, que Ele tinha de mais precioso, Ele enviou, veja aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, unigento, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele nos oferece essa vida eterna, gratuitamente, Ele nos oferece o Seu amor, a Sua misericórdia. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos como primícias, o que quer dizer? É como da plantação, os judeus plantavam e a primeira colheita era oferecida então a Deus, porque pertencia a Deus, aqueles primeiros frutos. Assim também nós, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, são gerados de novo e são então recolhidos por Deus com suas primícias, como aquele fruto agradável da colheita. Então é pregado o Evangelho e é feito a colheita para Deus. Nós somos como primícias aí, todos nós somos incluídos como primeiros. Não existe, ah, esse é o primeiro que foi salvo, esse é melhor. Não, todos são considerados primeiros, primícias, importantíssimos. Somos filhos de Deus. Então enquanto a teologia aí da libertação faz aí uma opção pelos pobres e diz que a doença nós temos que aceitá-la, porque vem de Deus, aí a teologia da prosperidade é outro extremo. Eles fazem uma opção pelos ricos e diz que a doença é do diabo. Então veja só, são teologias opostas. Uma está no extremo e a outra está no outro extremo. Uma está no extremo da pobreza, outra no extremo da riqueza. Então o que a verdadeira teologia bíblica diz? Então a teologia bíblica diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva a todos. Não quer dizer que se alguém é pobre vai ser condenado, se alguém é rico vai ser salvo. Não quer dizer também que se alguém é rico é salvo e se alguém é pobre não é salvo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva a todos. Jesus morreu por todos. E a teologia verdadeira diz que nós passamos por oposições, por tribulações, por tentações, por provações. Mas Deus está conosco durante todo esse período. E nós somos mais do que vencedores. Se nós estivermos com Deus, nós vamos vencer todas essas coisas. Então veja só que a verdadeira teologia é bem diferente da teologia da libertação e da teologia da prosperidade. Então muitas são as aflições do justo. Mas Deus o livra de todas. É assim que diz a palavra de Deus. Se são muitas, são muitas. E se Deus os livra de todas, livra de todas. Então estejamos tranquilos, em paz, confiantes na palavra de Deus e não na palavra de homens. Na teologia bíblica inspirada e ela é revelada pelo Espírito Santo. Então havia muita pobreza na época aí do Tiago. Por que? Quais as causas dessa pobreza, do empobrecimento das pessoas? Então nós vamos ver que uma das causas eram os mecanismos legais. As próprias leis que existiam apoiavam os ricos e faziam uma opção pelos ricos. Então eram subornos que ocorriam, na verdade. Então o que que eles faziam essas leis? Eles suprimiam o direito dos pobres e daqueles que se endividavam. Então tiravam o direito deles e eles ficavam cada vez mais pobres. E os ricos cada vez mais ricos. Também existia o que? Uma ganância por parte dos ricos. Cada dia queriam ficar mais, mais e mais e mais ricos. E havia o que? Uma ostentação dessa riqueza. Então os ricos queriam cada dia ter mais posses, mais fazendas, mais terras, mais plantações. Mais cavalos, mais camelos, mais ovelhas. Então queriam cada dia ostentar mais a sua riqueza, ter objetos de ouro. Então havia uma ostentação. E também havia o que? Uma opressão por parte dos ricos para com os pobres. Eles começaram até a não pagar o salário de alguns, ou pagar menos do que tinham combinado. Isso, uma opressão, oprimiam os pobres para que eles ficassem cada vez mais pobres. E também para que não deixassem de servi-los. Então cada dia os pobres ficavam mais pobres, oprimidos pelos ricos. É incrível como as pessoas ricas se alegram, são felizes por oprimirem as pessoas mais pobres. Temos que nos lembrar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa ganância, esse desejo de enriquecimento, leva o homem a pecado, leva o homem a ofender a Deus, leva o homem a separação de Deus. Então não é pecado a pessoa ser rico. O pecado é a maneira que ele utiliza para ficar rico. Então é com engano, com mentira, com roubo, usando de astúcia, de opressão aos outros, fazendo com que os outros se pobreçam para que ele riqueça. Esse é o problema. Então esse amor ao dinheiro é que é o problema. Não é ter o dinheiro, não é ser inteligente, ser capaz de ganhar dinheiro. Esse não é pecado. O desejo do homem é ter mais. É um desejo bom de progredir, de crescer. Ai do homem se não tivesse esse desejo dado por Deus. O desejo de crescimento, o desejo de ter um bem-estar, ter um conforto. Se está no homem, é de Deus. Agora, esse amor ao dinheiro, aí é a raiz de todos os males, que faz com que o homem cometa pecado de toda sorte, para conseguir esse dinheiro. E cada dia mais e mais e mais e mais uma coisa que nunca para. Então a Bíblia diz que não coloque o seu coração nas riquezas. O homem deve se lembrar que nada ele trouxe para esse mundo e nada também vai levar. Então as obras do verdadeiro crente são obras feitas para Deus e por amor a Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está fazendo obras para ser vistas pelos homens, ser elogiada pelos homens. E nós não podemos ser assim, nem continuar sendo assim. As obras que produzimos é para Deus. E nós não fazemos para sermos vistos ou elogiados. Não fazemos para ganhar votos ou ganhar dinheiro. Nós fazemos para ajudar as pessoas. Porque o amor de Deus que está em nós nos constrange, nos leva a ajudar as pessoas. Também a Epístola de Tiago diz que nós não somos mais como estrangeiros. Antes a salvação, as bênçãos de Deus era só para os judeus. Mas agora é para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós não somos mais estrangeiros. Nós somos agora como cidadão dos santos. Então aqueles que morreram, foram justificados, estão salvos. Tem a mesma salvação que nós que não somos judeus, somos gentios. E que antes vivíamos na idolatria. Mas aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Fomos gerados de novo. Então somos como cidadãos desses mesmos santos. De todos aqueles que não participaram das mesmas coisas que nós. E que foram salvos, nós também. Quando somos justificados pela morte de Jesus na cruz do Calvário. É sem merecimento. Nós somos salvos. Somos como cidadãos dos santos. Olha que no Antigo Testamento as nações foram divididas. Os filhos de Noé. O Senho, o Cão, o Jafé. Separaram e fundaram. Então as nações. Agora nós vamos ver que essas nações agora estão unidas pelo Evangelho. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador faz parte agora dos salvos. Faz parte agora da igreja. Que é a reunião desses salvos em todo o mundo. Então Deus salvou descendentes de Noé. Tanto de Sem, como de Jafé, como de Cão. Todos foram salvos. Forma agora um povo só. Deus uniu todos através do Espírito Santo. São todos a igreja de Jesus Cristo na Terra. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Todos somos agora uma mesma família. Família de Deus. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Passam a ser filhos de Deus. Então todos são agora uma mesma família. Família de Deus. Então a nossa lição de hoje tem três partes. A primeira parte, ela diz, a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Tópico 1, os pobres na igreja do primeiro século. Tópico 2, os ricos na igreja antiga. Tópico 3, perante Deus, pobres e ricos são iguais. Na parte 2, Deus só faz o bem. Tópico 1, não é reis. Tópico 2, todo o dom e boa dádiva vem de Deus. Tópico 3, a origem de tudo que é bom estar o Pai nas luzes. Na parte 3, nós temos aí primícias de Deus entre as criaturas. Tópico 1, algo que somente Deus faz. Tópico 2, a palavra da verdade. Tópico 3, o propósito de Deus. Vamos então à introdução. Na lição de hoje, vamos estudar acerca da qualidade relacional da igreja nos diversos níveis de interação entre pessoas geradas pela palavra. Veremos a Epístola de Tiago apontando as distorções sociais que podem existir em um ambiente eclesiástico ou de convivência entre irmãos. A nossa perspectiva é a de que possamos nos relacionar com o outro independente da sua condição econômica e social, ligados sobretudo pelo Evangelho. Então aqui Tiago vai falar de igreja, de irmãos, de pessoas geradas de novo pela palavra de Deus. E vai falar do relacionamento entre elas, principalmente o relacionamento entre ricos e pobres. E vai falar que aí deve haver um bom relacionamento, um relacionamento de irmãos que pertencem a uma mesma família, de concidadãos que pertencem ao mesmo reino. Na parte 1, nós temos então a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Tópico 1, os pobres na igreja do primeiro século. Tópico 2, os ricos na igreja antiga. Tópico 3, perante Deus, pobres e ricos são iguais. Vamos então, Tópico 1, os pobres da igreja do primeiro século. Do ponto de vista social, a pobreza exclui o ser humano dos direitos básicos necessários à sua subsistência. Não é difícil reconhecer que a igreja do primeiro século era constituída por duas classes sociais, a dos pobres e a dos ricos, tendo evidentemente mais pobres em sua composição. Uma vez que não podemos fazer acepção de pessoas, como está em Romanos 2, 11 e Colossenses 3, 11, os pobres daquela época que foram gerados pela palavra e inseridos no corpo de Cristo, a igreja, tinham motivos de alegrar-se no Senhor, pois além do novo nascimento, eles eram acolhidos pela igreja local. Caráctas 2, 10. Então vamos ver qual era a situação econômica da igreja quando ela nasceu. Então, haviam ricos e pobres. É evidente que a grande maioria eram pobres. Existia uma situação econômica ali bem difícil. Tanto é que no início da igreja, homens como Barnabé venderam suas propriedades para ajudar aos pobres, aos necessitados. Veja bem, a riqueza de Jerusalém era concentrada ali, mas era captada através dos donativos, das ofertas, das diversas sinagogas espalhadas, tanto por todo Israel, como também por outros países. Então vinha ali oferta de todo lugar. E ali então se distribuía essa riqueza entre os pobres, os necessitados, principalmente as viúvas, os órfãos. E muito desse dinheiro era roubado por aqueles que dominavam tudo isso, que governavam sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.